Olá, eu sou Thiago Cotinetes, estou responsável pela decisão 4.7 do livro Behral. O anunciado diz o seguinte, compute e plot a superfície que representa a relação da entropia e 10 nitrogênios em função da temperatura e pressão partindo de 1 atm 3dc até 10 atm 1.000c, então se considere o nitrogênio uma molécula diatômica, ou seja, com dois atos, o Cp é 7,5 de R. A soma que o gás é ideal em todo o seu domínio. Então eu resolvi da seguinte forma, colocando o enunciado da primeira lei, aqui a gente tem que a diferencial de energia interna é igual a calor menos o trabalho, sabendo que o trabalho é PDV e que o calor é TDS, substituindo na equação a gente tem a primeira equação TDS. TDS é igual a DU mais PDV, equação 1. Sabendo que a entalpia é igual a energia interna mais pressão vezes volume, diferenciando esse termo, essa equação a gente tem a equação número 2. Se a gente substituir a equação 2 em 1, sabendo que esse termo aqui, DU mais PDV é TDS, a gente chega na seguinte equação TDS. TDS é igual a DH menos VDP. A gente sabe que o diferencial de entalpia é CPDT e que PV é igual a NRT. Se a gente substituir esses resultados em 3, na equação 3, e dividir todo mundo por T, a gente tem essa seguinte equação aqui. Se a gente integrar essa equação, a gente chega nesse seguinte resultado. Para a resolução da questão, a gente vai considerar que a gente tem um mol do gás. Então, fazendo as substituições de temperatura inicial e pressão inicial, fazendo a troca do CP por 7 meios de R, a gente chega nesse valor de 29,1004, trocando a constante universal por 8,3144. Então, a gente vai plotar o gráfico dessa equação. Vale ressaltar que, como o que interessa para a gente seria a variação da entropia, a gente vai definir que quando a temperatura for 300 Kelvin e a pressão for 1 atm, essa entropia é zero. Com isso, a gente diz que a entropia inicial do sistema é zero. Então, a gente troca de ΔS simplesmente por S. Então, para fazer o plot do gráfico, da superfície aqui, representado por essa função, eu utilizei o software MATLAB. Aqui foi o código utilizado. Segue aqui a função da entropia. Aqui você pode ver em Z. E o gráfico tem essa característica. Aqui mostrada na figura.